O senhor citou duas coisas, general. Primeiro, que quem começou a divisão no país, no estilo de fazer política, foi o PT, que o Bolsonaro, de alguma maneira, se apresentou como combatendo isso, mas que deu continuidade, dividindo de uma outra maneira. O que isso seria aquilo que a gente pode classificar de típico de governos populistas, ou seja, a troca de um estilo populista para outro? E outra coisa, a gente pode chamar alguém de patriota, ao invés de unir a nação, unir o povo brasileiro, alguém que tem um discurso claramente de divisão? Essa divisão social faz parte do que eu chamo de cartilha do totalitarismo. Se você for lá no bolchevismo, no comunismo, no estalinismo, no maoísmo, no chavismo, no castrismo, tudo isso daí, nazismo, fascismo, todos esses ismos aí, você tem a mesma cartilha, que é dividir a sociedade para manipular melhor a opinião pública. Então, você sempre divide entre branco e preto, entre coxinha e mortadela, você vai fazendo essas divisões para facilitar a manipulação da opinião. A outra característica é você atacar as pessoas, você não discute ideias. No Brasil, hoje, não se discute mais ideias, você ataca só pessoas. Isso é clássico, desde lá do maoísmo até o chavismo, o castrismo, vem passando por isso. A outra é o culto à personalidade, né? É um mito, o mito é o culto à personalidade. Aí você tem outra, a desinformação, a notícia falsa, fake news, isso aí é uma tática utilizada desde a Revolução Russa, lá atrás. Então, nós estamos seguindo todos os passos da, eu estou falando da cartilha do totalitarismo, que o último passo é o assassinato, aí vem o assassinato de reputações, junto com as notícias falsas, etc. E aí você vem com o aparelhamento das instituições. Então, essa é a cartilha. Nós estamos seguindo mais ou menos isso daí. Agora, isso aí é pelo PT e pelo Bolsonaro, porque os dois são muito semelhantes. A conduta é exatamente a mesma, não muda nada. Então, na realidade, um e o outro são de sinal contrário, só. Seria duas faces da mesma moeda, é isso? É. Então, o procedimento é muito semelhante. O populismo dos dois grupos é igual. Então, um fez o mensalão, o outro faz um orçamento secreto, emenda RP9, por aí vai. Eu estava inventando. Então, os dois destroem a democracia quando o executivo compra o legislativo. Compra apoio no Congresso. Porque a independência do executivo, legislativo e judiciário é fundamental para o funcionamento da democracia. Quando um compra o outro, acaba um fundamento democrático, muito forte, sustenta a democracia. Aí vem essa história do conservador. Conservador, eu não sei de quê. Então, conservadorismo não significa intolerância ou incapacidade de convidência. Não, nada disso. Você é conservador, você pode muito... Você tem que entender algumas modificações na sociedade. Você tem que saber conviver com as evoluções. Então, aí vem conservador, patriota e mais alguma coisa aí. E de direita. Conservador, patriota e de direita. Mas eu não sei conservador, não sei de quê. Então, não tem modificação nenhuma significativa na nossa cultura horrível de trato com a administração pública. Não vou entrar em vida particular, nada disso. Porque aí é problema dos costumes. Aí vem a patriota. A patriota, eu também sou a todo mundo, quase todos são. E cada um com a sua visão, não quer dizer que não seja patriota. E o patriota, ele une o país para as dificuldades, como você falou. A pandemia, por exemplo, foi uma coisa que se nós fizessemos todos unidos, o presidente consultando os órgãos técnicos, a sociedade, etc., unidos com os governadores e tudo, eles poderiam arrumar outras soluções aí e diminuir esse sofrimento. Agora vem a economia. Agora vem o problema econômico à frente. Também, se a gente não tiver todo mundo unido, a gente não vence. A inflação não vence os problemas econômicos. E a outra era de direita. Não, isso aí não tem nada de direita. Isso aí não é nada de direita. O PT destruiu a esquerda. Ele criou o sentimento anti-PT. E o Bolsonaro está destruindo a direita, porque a direita não é isso. A direita não é ignorância, a direita não é falta de preparo, a direita não é intolerância. Não é isso aí, a direita. Isso aí não é nada. Isso aí se chama populismo. Isso aí é a destruição da direita. Assim como o PT destruiu, vamos dizer, a esquerda, criou o sentimento anti-PT, que inclusive foi responsável por uma boa parte da eleição do Bolsonaro, esse sentimento anti-PT, criado pelo PT, Bolsonaro agora está destruindo a direita. Num projeto pessoal dele, populista, de poder dele de um pequeno grupo. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba politcast underline BR